Você está com manchas na sua pele? Tem uma receitinha boa pra você Água micelar de arroz Uma coisa que você tem em casa, né? Então o que você vai fazer? Você vai colocar o arroz aqui, ó Numa água filtrada Vai deixar de um dia pro outro Essa água com o arroz Aqui eu tô usando o arroz integral Mas você pode fazer também com o arroz branco Tal que você tiver em casa Só um pouquinho, ó Aí depois que você colocou o arroz Já de molho, né? Você coloca uns dois dedinhos de água filtrada, tá? Vamos colocar aqui Pra bater esse arroz Porque o que eu quero tirar dele É uma água Água de arroz Então a gente bate até triturar todo o arroz Olha, virou uma água, né? Aqui você vai A gente vai coar ela Olha como ela fica branquinha Toda a propriedade do arroz Sai aqui nessa água, né? Guarda aqui num recipiente Que você possa pôr na geladeira Com tampa Põe no algodãozinho Passa em toda a sua pele Ela vai limpar a sua pele Ela vai limpar a sua pele E vai clarear Além das propriedades nutricionais Que vai hidratar a sua pele, né? Então ela acaba sendo Sabe aquelas águas micelar Que você paga caríssimo, né? Que às vezes tem pessoas Que não tem condição de estar comprando aquelas águas E fica com a pele toda manchada Olha a sujeira que sai No algodão Aí você vai deixar secar Essa aguinha no seu rosto E depois você pode usar O seu creme hidratante Sua maquiagem, tá? Seu protetor solar Além do mais Se você quiser fazer Uma leve esfoliação Na sua pele Melhor ainda Pra tirar as manchas Sai qualquer mancha da pele, viu? Se você persistir no tratamento Todo dia Pega essa massinha do arroz Coloca no potinho de creme aí Que já acabou O seu creme hidratante, né? E guarda na geladeira, tá? Pra você usar todos os dias Quando você for esfoliar Lavar seu rosto Põe assim Só um pouquinho na mão Pinga o seu sabonete líquido aqui De lavar o rosto Aí você pega essa massinha Com um pinguinho do seu sabonete Passa no seu rosto todinho Faz uma leve esfoliação Enxágua E passa a sua aguinha Essa aguinha aqui, olha Você vai renovar ela Uma vez por semana, tá? Mas na geladeira Se você deixar fora a geladeira Ela vai oxidar E vai estragar Já não vai ter o mesmo benefício, tá? Então é isso aí, ó Uma dica prática Com um produto que você tem em casa Pra manter a sua pele sempre bonita Assim, ó Igual a minha 55 anos com essa pele E eu só uso esses truquinhos caseiros Viu? Faz aí que você vai ver Que vai ficar joinha E não esqueça também Do joinha aqui embaixo, tá? Compartilha com os nossos amigos Se inscreva no canal Acione o sininho Todas essas coisas Que eu falo sempre, né? E até o próximo vídeo Tchau, amigos Muito obrigada Beijos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau